Levanta a mão Eu sou da ZL Eu sou moca, pô Belo, aqui comigo Isso é tia, timbo, aqui é tudo assim E eu quero que vocês Me ajudem a receber Esse cara com muita energia Conhecimento absurdo Vai passar um treinamento incrível pra vocês Prestem bastante atenção, mente aberta Parceraço Triplo diamante do grupo RinoD Vem pra cá Gustavo Nery Gustavo Nery Nasceu e criado na zona leste Viu a dificuldade desde quando era pepete É excluído e não tem vocação Se sentia tipo Ovelha negra, irmão Valeu, galera, boa tarde Meu irmão, tô muito animado Muito animado Quem gosta de um rap aí, João? Todos da volta Nossa, é, irmão Vamos lá, gente Boa tarde a todos Cara, prazer enorme, enorme, enorme Estar aqui com vocês Pra quem não me conhece Gustavo Nery Triplo diamante do grupo RinoD Tenho seis anos e três meses Seis anos e dois meses Dentro desse projeto E eu tenho uma missão aqui importante Passar algumas informações pra vocês Quero que você, mais do que tudo Anote tudo De preferência Presta muita atenção Vou até pôr uma Pode pôr minha tela lá? Vou até pôr uma tela aqui Eu gosto de pôr essa tela bonita aqui Pra você achar que eu sou importante Então tem aí uma Só pra dar uma moral, né? Cara, primeira parte aqui Eu queria agradecer Primeiro agradecer ao Sistema Gigante Uma salva de palmas pro nosso sistema O melhor sistema do país No mundo, de tudo Cara, muito obrigado de coração Marina, Fabiano, Wagner Todos os parceiros aí Galera que ajuda demais Gabrielzão, né? Cara, eu não sou do Sistema Gigante Não por equipe Eu sou de uma outra equipe Eu fui acolhido nesse sistema Pelo Kyle Leber Uma salva de palmas pro nosso meitor Kyle Leber Espera, minha mãe Tá lá na Disney Cara, esse cara mudou completamente O meu negócio E sem interesse nenhum financeiro Então eu sou muito grato A tudo que vai acontecer aqui E eu vim realmente dar meus mil por cento Porque quando você recebe uma missão De um cara que te ajudou tanto assim De um sistema que te ajudou tanto assim Sem interesse nenhum financeiro Você tem uma Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande Então é óbvio, cara Que eu vim preparado pra dar meus mil por cento Pra entregar tudo Pra pular, gritar, dar mortal Fazer tudo o que você quiser fazer aqui Pra você mudar o time do seu negócio Só que eu acredito muito Que isso não adianta nada Se você não estiver disposto A dar o seu cem por cento também É muito importante Que você entenda que A pessoa mais importante do treinamento Não é o cara que tá aqui em cima do palco É você É a pessoa que tá recebendo Eu tenho certeza que desse treinamento Vão sair muitas pessoas determinadas A mudar de vida Saem pessoas gritando Pulando Determinando Falando pro patrocinador Cara, eu vou ser imperial Eu vou crescer Eu vou pra cima Eu vou isso, eu vou aquilo E eu também sei Que vão ter pessoas Que vão sair reclamando Vocês acreditam nisso? Que vai ter pessoa Que vai sair reclamando? Já aconteceu com alguém aqui? Que loucura Por quê? Porque você determina O que esse treinamento Pode ou não fazer por você Ele pode mudar sua vida Sim Mas a decisão tem que ser sua Assim como a decisão De bater palma Tá vendo? A decisão tem que ser sua Você precisa determinar Deixa eu fazer uma pergunta Eu posso contar com 100% de vocês Sim ou não? Sim Vocês perceberam que não, né? Posso contar com 100% Sim ou não? Sim O treinamento inteiro Beleza? Continue entregando Quem falar mais alto Vai ser imperial mais rápido Pode ter certeza absoluta Entrega sua energia Nesse treinamento Tá? Bom, vamos lá, gente Eu nasci aqui em Artur Alvin Na Zona Leste de São Paulo Na periferia Eu fui criado na periferia Minha vida inteira Tenho as origens de lá Quando eu tinha 13 anos Fui dentro de algumas vezes E aí tem uma história longa Que eu vou contar Amanhã em terça-feira Eu vou estar fazendo Os eventos oficiais gigantes Eu vou contar pra vocês Enfim Esse foi o meu primeiro cruzeiro Minha mãe tá aqui na frente Mas sabe qual é a minha mãe Aqui, Darlene Neri Tá no Diamante Elite Amanhã eu vou puxar bastante O saco dela lá no evento E terça também Mas hoje não dá tempo E, cara Esse foi o nosso primeiro cruzeiro E de lá pra cá Olha o que a Inodê fez Com a minha vida em 6 anos Primeiro, segundo, terceiro Quarto, quinto, sexto cruzeiro Viagens, viagens, viagens Viagens, viagens Viagens, viagens Eu conheci a minha esposa Nesse negócio A minha família Foi construída A partir do grupo Inodê Isso é uma coisa Que, velho Eu não tenho como Não acreditar Que foi propósito de Deus A gente tá aqui Porque senão Não teria acontecido isso Então talvez Você que tá aqui Acho que quem é solteiro Levanta a mão Deixa eu ver Você que tá aqui Hoje solteiro Cara, Deus vai mudar Sua vida também, meu irmão E Ele vai te dar Uma mulher bonita Ainda um homem bonito Você acredita? Deu até pra mim Imagina pra você Não é verdade? Então vai acontecer Pra você também Aqui eu com a minha família No Caribe Viagens, mas ganhando Sou no grupo Inodê também Essa foto é só pra aparecer Do sunga mesmo No treinamento Aí Disseram que eu ia afundar Minha família E aí veio um monte De viagem bacana Aqui mais uma viagem Primeiro carro Segundo carro Terceiro carro Quarto carro Quinto carro A gente até trocou de carro Agora Então um pouco do que a Inodê Fez Primeiro apartamento Segunda mansão Alphaville Resorts Cara A mulher mais linda Do mundo Que a Inodê me deu Graças a Deus Tá sentada ali Babando Inclusive Nossos reconhecimentos Aqui o primeiro treinamento Que eu fiz No Citibank Cara Reconhecimento Pra 30 mil pessoas Palco do Alion Spark Pra 50 mil pessoas E por último Esse aqui Que é o meu maior resultado Eu comecei Há 6 anos atrás Nesse negócio Como um empresário Quebrado Devendo mais de 100 mil reais Devendo 20 mil reais Pra um agiota O patinho feio Da família O cara que só fazia merda O cara que tinha sido preso Que tinha tudo Pra dar errado Esse era o Gustavo Nery Antes da Inodê Por isso que eu sempre falo Suas caras Você é muito bom Você é top A Inodê é top Porque antes da Inodê Você não era nada E é importante você Que tá começando Quem aí Ainda não é diamante Levanta a mão Não é diamante Você que não é diamante Presta muita atenção No que eu vou dizer Você vai ser diamante Você vai Você vai ser Só que aqui na Inodê Porque a Inodê Ela tem a estrutura E as pessoas Que vão te transformar Num diamante Eu não era diamante Fora da Inodê Eu não seria diamante Fora da Inodê Eu não seria bem sucedido Fora da Inodê Mas essa empresa Entregou isso pra mim Não esqueça disso Porque tem muita gente Aí fora esquecendo O que a Inodê Fez pela vida deles E achando que ele é o cara Achando que ele é o bom E meu irmão Quando você achar Que você é o bom Quando você achar Que você tá no topo Você tem a certeza Que você vai cair É fato, velho Você vai cair Na minha identidade Na minha identidade Não tá escrito Triplo diamante Na minha certidão Eu sou um triplo diamante Tô grupo Inodê E o meu maior resultado Nesse negócio É ter relacionamento Com esse cara Me chamar de Gu Dá beijinho na minha careca Toda vez que me vê Que é o empresário Mais admirado do país E eu me lembro Há seis anos Quando eu confiei Nessa empresa Morrendo de medo Porque eu tinha acabado De quebrar Porque eu tinha a cara Me ligando Falando que eu ia me matar Se eu não pagasse O que eu devia pra ele Quando eu tava morrendo De medo Esse cara apertou Minha mão Me abraçou E falou que ia mudar Minha vida E eu lembro que eu olhei E eu tive mais medo ainda Porque eu olhava E falava Será que ele vai cumprir? Será que ele não vai mudar? Será que o poder? Será que a riqueza? Não vão mudar a essência dele? E não mudaram, velho Enquanto tem cara aí Que começa a ganhar Um pouquinho de dinheiro Já acha que é o cara Esse cara que tem Uma empresa multibilionária E ele continua sendo O mesmo ser humano Que ele era Seis anos e meio atrás Quebrado Com a empresa falindo Isso é mágico E entenda uma coisa O que criou A onda de crescimento Da Rinode Não foi nada Senão a gestão E a mão de Deus Na vida dessas pessoas Essa é a realidade Você pode tentar entender O quanto você quiser Não tem explicação Porque não foi Algo Algo que é Pautável É o que a gente entende Foi um propósito Não tem como Aconteceu o que aconteceu Com a Rinode Matematicamente falando Então entenda que Essas são as pessoas Mais importantes Por isso que eu falo Que esse é o meu maior resultado Porque eu sei Que eu sou a melhor das pessoas Que eu fico próximo E quando eu estou próximo Desses caras Eu fico besta Porque eu sei que um dia Eu posso ser Talvez O metade do que ele é Já seria muita 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 coisa É que nem quando você Está atrás do camarim Você começa a conversar Com o Gabriel Kens Que dá vida Entendeu Você fica meio Travado das ideias Meu Deus do céu Olha o cara Que está do meu lado Então é importante Você saber De onde você saiu Você vai se perder O dia que você esquecer Como você começou Não esqueça Como você começou Eu não me esqueço Como eu comecei E é por isso que eu sou fiel E leal a essa empresa E não é pelo tanto De dinheiro que ela me deu E sim pelo ser humano Que ela me tornou Então esse aqui É o meu maior resultado Mais que Z4 Mais que Disney Mais que BMW Mais que tudo É esse aqui O maior resultado É isso que a R&D Fez por mim E porque eu continuo Pela minha família A mulher mais linda do mundo Aqui o Bin Laden Vin Diesel do lado dele Então esses são Os meus motivos De começar E vamos lá O tema do meu treinamento A gente vai falar Principalmente sobre Foca e disciplina Eu vou falar daqui a pouquinho O tema dele E o que é foco, Gustavo? Foca é dizer não A boas ideias Isso é foco E não só boas ideias Mas também muitas vezes Ideias maquiadas Deixa eu contar um episódio Que aconteceu comigo Quando eu comecei na R&D Eu entrei nesse projeto Para vender produtos Eu não acreditava Que eu poderia ser diamante Um dia Eu não acreditava em nada disso Eu achava que era tudo mentira Até porque na época A única diamante da R&D Em São Paulo Era a dona de Elza Então eu olhava e falava Velho, eu vou ter 60 anos Quando eu for diamante Parece algo impossível Não tinha ninguém Com meu perfil Como diamante E aí Quando eu comecei A fazer esse negócio Comecei a vender produtos E tal, tudo mais Eu paguei O que eu devia Para o agiota Vendendo produtos Então no abdique da venda Eu paguei tudo Vendendo produtos E eu lembro um dia Só que ainda óbvio Quebrado Deveram mais de 100 mil reais Para banco Carro, um monte de coisa Eu lembro um dia Eu vendi dois perfumes Para uma Duas meninas Que trabalhavam na Lapa Quem aí já vendeu um perfume E quando você foi entregar A pessoa não estava lá Levanta a mão Só que eu tive um problema Eu não tinha dinheiro Para entregar o perfume Então o que eu fiz Pedi 100 reais Emprestado para o meu pai Falei que ia devolver Para ele quando eu chegasse em casa Peguei os 100 reais Coloquei 10 reais E eu fui até a Lapa Comprei dois perfumes Na franquia da Lapa Com o Ricardo Cardoso Inclusive Que sempre ajudou a gente Peguei os dois perfumes E fui entregar Liguei para mim Ela falou Não, estou aqui Pode vir Quando eu cheguei Ela tinha passado mal E tinha ido embora Aí ela falou Não, passa amanhã Que eu te dou o dinheiro Só que eu não tinha Como voltar para casa Mas eu Nessa época Eu já tinha me lascado bastante Então eu já tinha a habilidade De ressignificar as coisas Eu olhei para o meu downline Que estava comigo Um downline meu Que desistiu É óbvio O negócio Eu olhei para ele E falei Meu irmão Isso é uma prova Nós só vamos sair daqui Agora quando a gente vender Esses dois perfumes Fechado Ele falou Fechado, cara Só que a gente já estava Desmotivado Aí começando Um Não Não E é engraçado A venda O cara sai para vender O super homem Super homem Quando termina É o homem formiga Está morto já Cara Eu não Não E eu desmotivando Desmotivando Duas horas Tentando vender Nada Ninguém comprou E a gente com fome Com sede Cansado Na nota da lapa Daqui a pouco Esse cara virou para mim Ali do lado da franca da lapa Em frente de um posto de gasolina Que tinha na época Ele virou para mim E falou Meu irmão De verdade Eu desisto Esse negócio não é para mim Eu estudei Eu não estudei para ficar me matando De vender perfume na rua Então cara De verdade Me perdoa Mas eu estou fora E ele virou e foi embora E eu fiquei parado Olhando ele embora Uma música no fundo Triste Era meu último Downline Ele rindo E eu tipo Jack Não Fica aqui E ele foi embora E eu estava lá Parado olhando Totalmente Desesperado E aí um amigo meu Um cara que estava Dois da rua Engenheiro que eu trabalhei Ele começou a me Ele Gugu Eu olhei E aí E aí Beleza Como é que você está Comecei a conversar Ele Cara Vamos almoçar E eu Sem um real Aí que eu falei Não, acabei de comer Não, não Estou satisfeito Morto de fome Não, vamos lá Não, eu acabei de comer Mano, vamos Eu pago Tá bom Vai, tá bom Tá bom Dá que ser insistente Tá bom E aí a gente foi comer E tal E esse cara me fez Uma proposta De emprego Eu trabalhei Na minha última função Profissional De CLT Como técnico em construção civil E ele me fez Um convite Para eu voltar A ser técnico De manutenção Na obra que ele trabalhava Eu ganhava Dois mil e quinhentos Bruto no meu emprego Ele me ofereceu Quatro mil reais De salário Ele me ofereceu Horário flexível Ele me ofereceu Um plano de carreira Dentro de uma empresa Boa do mercado Na construção civil Do mercado da construção civil E ele falou Que era só eu dar o sim Que eu começava No dia seguinte E eu olhei para ele E falei Pô cara Mas eu estou indo bem No meu negócio Sem vergonha, né Mas eu tinha que meter Uma mala, né Não, mas o meu negócio Está indo bem Cara, faz assim Pensa até o final do mês Me dá uma resposta Até o final do mês E eu quebrado Quantos aí Não teriam imaginado Também o que eu imaginei Vou fazer o seguinte Vou aceitar E vou fazer paralelo Foi o que eu imaginei E aí eu liguei Para o meu patrocinador E contei para ele E ele me falou Uma frase Que mudou o time Do meu negócio E ele falou para mim assim A vida é dura Para quem é mole E desligou o telefone Aquilo Era uma boa ideia Eu ia ter uma função boa Eu ia ter um emprego bom Eu tinha plano de carreira Eu ia ganhar Um bom dinheiro Eu poderia até pagar As minhas contas Eu já tinha pago a giota Já estava com a minha vida Salva por ali Então eu poderia ter Arrumado a minha vida ali Só que eu não teria realizado Nada do que eu realizia Aqui dentro E hoje Provavelmente eu estaria Numa obra Fazendo uma concretagem Com um capacetinho branco Num sol desgraçado Se é que eu estivesse Com um emprego Do jeito que está o mercado Por isso que foco Não é você dizer Não só boas ideias Mas há ideias também Que vêm maquiadas Como se fosse possível Não dá para fazer tranquilo Não vou fazer isso Não vai dar certo E você tira o seu foco Do lugar certo Se você quer ser diamante Quem quer ser diamante Na Rinalda Levanta a mão Eu vou te falar uma coisa Sobre ser diamante Você pode ter um emprego Você pode ter uma empresa Você pode ter o que você quiser Mas se você não tiver No seu coração diamante Se você não acordar Pensando no diamante Se você não for dormir Pensando no diamante Se o seu quadro do sonho Não tiver um diamante Se você não falar Para as pessoas Que você vai ser diamante Você não vai ser diamante Porque o seu foco Ele tem que estar Em realizar esse seu objetivo E nós vivemos hoje Uma coisa que eu tenho falado muito Que é uma crise de foco No país em geral Mas principalmente Principalmente no nosso mercado Por quê? Porque hoje nós temos Muitas distrações no mercado Muitas e muitas distrações O exemplo Que nós temos de distrações São as pirâmides financeiras Cara, nós temos hoje Nós estamos vendo Uma arrastão de pirâmides financeiras De golpes financeiros no Brasil Que estão com os dias contados E que tem milhares e milhares De pessoas que vão ser Muito prejudicadas Por causa disso E eu vou falar a minha opinião Porque para mim, cara Eu já fui detido Eu já tive Alguns contatos Com o que é O crime Vamos dizer assim E eu pude escolher Ou não Então quando o cara Fala para mim assim Não, pô Mas eu vou só Pô um dinheirinho ali Não, mas eu vou só Fazer uma grana Cara, para mim Isso não existe Para mim Quem compactua Com o pirâmide financeiro É criminoso Para mim Você investir Presta atenção Presta atenção Presta atenção Para mim Você investir Três mil reais Em uma pirâmide E falar Não, só vou deixar De render lá É a mesma coisa Que se a gente Tivesse aqui Todo mundo E tivesse um cara Estuprando uma mulher Aqui E você olhasse Falando Eu vou ficar só olhando Você é criminoso Do mesmo jeito Quando você compactua Com uma pirâmide Você é criminoso Do mesmo jeito Quer ver um exemplo? Está aqui o câmera Como é seu nome? Rafael Está aqui o Rafa Imagina vocês Chega aqui, Rafael Rapidinho Imagina vocês Que eu tirasse uma arma Aqui agora E eu apontasse uma arma Para a cabeça do Rafa Vocês iam deixar Matar ele Sim ou não? Vocês não iam deixar? E se eu fosse rápido E pá Matei o Rafael? Vocês iam gostar de mim? Vocês iam me seguir? Vocês iam me seguir no Instagram? Vocês iam ouvir O que eu tenho a falar? Iam tomar café comigo? Então por que você Fala com o pirâmideiro? Por que você Segue o pirâmideiro? Por que você Toma café Com o pirâmideiro? Se ele é um criminoso Igual Tira o seu foco Tira o seu foco Desses caras Já há muitos anos Essa não é a primeira vez Que isso acontece Há muitos anos No Brasil São os mesmos Pilântrias Encanando milhares De pessoas Você não pode Deixar isso acontecer Você não pode Ser o cara Olhando o crime Acontecer E não fazendo nada Não faça isso Mas Gustavo Por que as pessoas Caem nesse erro Por causa disso aqui Primeiro Problema Falta de autoresponsabilidade As pessoas dizem Que tudo é problema Da empresa Ah mas é porque É um produto isso Ah mas é porque É empresa aquilo Ah mas é porque É isso e aquilo e aquilo E cara Enquanto você está falando Do problema Tem gente crescendo Assim como enquanto Você está mexendo no Whatsapp E agora tem gente anotando É sempre uma decisão Você sempre decide O que você quer fazer Com aquilo Se você quer transformar Em um objetivo Ou transformar Em um problema Cara o Fernando Leal Falou um negócio Para mim Do Diamante Que falou um negócio Para mim Que eu rachei Ele falou assim Que tinha saído Um líder do negócio E a galera Pô saiu o cara X E ele Pô animal Porque não estava Todo mundo reclamando Saturação Agora dissaturou Ó Limpou a palavra Tem mercado Sempre você pode Ver uma oportunidade No problema Então primeiro Falta de auto-hospitalidade Segundo Falta de foco Isso acontece muito Falta de foco Começa a andar Com as pessoas erradas Falar com as pessoas erradas E aí você automaticamente Começa a fazer Coisas erradas Falta de foco Começa a conversar Com as pessoas erradas Assistir o vídeo errado Cara Isso que eu estava Conversando com um duplo diamante E ele estava falando Para mim Que a gente precisa Defender o mercado Legal A ideia dele Até é boa Só que ele começou A comentar Algumas coisas Que ele tinha visto Em alguns vídeos Sabe assim Quem já viu esses vídeos De desligamento Né É o Barack Obama Saindo dos Estados Unidos O cara acha Né Que ele é o Mega importante E ele faz lá Falando E o cara Começou a me falar Um monte de coisas Que falavam nesse vídeo Ele falou Você viu tal coisa Ou não Você viu tal coisa Ele não Eu não Você viu tal coisa Eu não Cara você não viu nada Ou não Cara eu estou mostrando plano Vendendo Fazendo lista Convidando Né Não dá tempo De ficar vendo essas merdas Então o seu foco Tem que estar no lugar certo O que mais Gustavo O que faz as pessoas Se perderem nisso Falta de brilho nos olhos E aí Quando a gente fala De brilho nos olhos A gente fala de crença Galera Crença Ela tem que ter manutenção Você precisa fazer Manutenção da sua crença Eu conversei com um Mas não vai dar mesmo Então você decidiu Não alimentar a sua crença E isso está no livro Do Santo Rodrigues Todo mundo tem dois lobos Dentro de você O positivo e o negativo Eles brigam o dia inteiro Quem ganha? Quem você alimenta Se você estiver aqui Positivo Você vai estar daqui E ter resultado positivo Mas se você negativar O seu resultado vai ser negativo Então o brilho nos olhos Ele nada mais é Do que alimentar Gabriel Ken Você falou isso Prende aqui no fundo agora Tem que ler livro Tem que estudar Tem que ver vídeo motivacional Tem que se desenvolver Porque se você não fizer A manutenção da sua crença Você não vai aguentar Manter o seu brilho nos olhos Não vai Galera Eu falo assim Há seis anos e três meses Fala em seis anos e três meses Que eu mostro o plano Do mesmo jeito Minha esposa está comigo aqui Não vai deixar mentir Fernando Leal está comigo Há mais de seis anos Não vai me deixar mentir Minha mãe está ali Não vai me deixar mentir Desde quando eu era prata Eu brilhava o olho Eu usava terno Para mostrar plano Eu falava alto Eu colocava energia E hoje eu faço igual Porque eu faço manutenção Da minha crença Não é porque ela é infinita Ninguém tem crença infinita Mas eu faço manutenção Então você precisa cuidar Da sua crença E por último Por último Disciplina E é sobre isso Que a gente vai falar agora Sobre a disciplina Eu e meu time Nós fizemos uma estratégia Aliás até o Fernando Deu a ideia O Denis depois estruturou E eu só entrei Como um garoto de propaganda Cara a gente botou Uma estratégia muito legal Chamada Maratona de 90 dias Cadê? Maratona de 90 dias Inclusive esse é o tema Do meu treinamento Nós estruturamos Uma maratona Que inclusive O Gabriel Keyes Até comentou com a gente Que na Emo Já se fazia isso Há 30 anos atrás A gente achando A gente achando que tinha Criado a parada Nada Só copiamos É uma coisa boa E a ideia dessa maratona É o que? Manter a sua disciplina Sabe por quê? Você quer mudar de vida Sim ou não? Sim É óbvio que você quer Meu irmão É domingo Duas e meia Três horas da tarde Num domingo Você está aqui Quem veio de longe? Pô, você veio de longe Você pagou o convite Sim ou não? Você está pagando o preço E você quer mudar a sua vida Só que muitas vezes Você perde a briga Contra você mesmo Verdade ou mentira? Na hora de acordar Você não acorda Na hora de mostrar o plano Você não mostra Na hora de ligar Você não liga Essa falta de disciplina Ela mata muitas e muitas pessoas No nosso negócio E a maratona Nada mais é Do que você focar em movimento E esse movimento Gerar resultado E esse resultado Gera crença Quando você está com crença Você quer movimentar mais Sim ou não? E aí o movimento Gera resultado E o resultado crença E crença é movimento E assim sucessivamente Então a ideia da maratona É tirar você da inércia É tirar você Da zona de conforto E colocar você em movimento E aí nós desenhamos Eu vou deixar depois Essa apresentação Lá no meu Instagram Disponível Lá no linkzinho Para vocês baixarem Mas nós estruturamos aqui Como você pode fazer Essa maratona Então a rotina É a seguinte Primeiro Acordar às 6 Mas Gustavo Eu vou acordar às 6 da manhã Sim Eu acordava às 5 horas da manhã Para ir para o emprego Que eu ganhava R$ 1.500 por mês Quem já acordou cedo Para ir para o emprego Também levantou a mão Então você pode acordar cedo Para mudar a sua vida Sim ou não? Então você vai acordar às 6 E aí você vai fazer o que? Você vai agradecer quando você acordar Pela sua vida Pela sua família Pela suas coisas que são importantes Para você Enfim O que você ama Depois Às 6 e 6 da manhã A gente faz uma live Pelo Instagram Se quiser depois seguir Arroba Sistema Online A gente faz todo dia Às 6 e 6 da manhã Hoje foi animal Com o Fredão Inclusive Nosso Safira Todos os dias Para que? Para tirar você da cama Colocar você na frente do celular E alguém falar para você assim Acorda meu filho E vai trabalhar Vai para a rua Vender produto Fazer o que você fez É só para isso Quem já saiu de um treinamento À noite Assim Pilhadaço Ou levanta a mão Pilhado E aí não tinha nada Para fazer na hora Já aconteceu? Você quer acordar o vizinho Meia noite Vizinho vem aqui Vizinho não Cara você é louco Então a ideia É você já de manhã Pegar essa energia 30 minutinhos de live Para te motivar E aí você colocar As coisas em prática Quando a gente finaliza A gente entra aqui Na visualização Do quadro dos sonhos Na declaração Você vê esse quadro dos sonhos Lembrar dos seus objetivos Colocar energia no seu coração Lembrar o porquê Que você vai fazer Esse projeto Depois a gente coloca aqui Uma leitura Depois uma atividade física Cadê aqui? Passou? Uma atividade física Para você não ficar sedentário Isso é importante Para o seu desenvolvimento Para o seu corpo Tem que estar forte Para você aguentar a pressão Então vai caminhar Vai correr Vai sei lá Pular em casa Acorda Alguma coisa assim Para você fazer a atividade Depois você faz Ovo auge da semana E aí do auge da semana Você vai para a rua E eu vou mostrar aqui O que o full time faz Mas para quem é paralelo É só você tirar o que está No horário do seu emprego Beleza? Full time Vendas Das 9 horas da manhã Até meio dia Rua Gustavo Onde eu venho? Onde você estiver Mas venda Isso é importante Todos os dias Por quê? A venda vai te manter vivo No negócio O Clarence Andalef Falou isso lá no cruzeiro Antes de você ficar rico Você tem que estar Vivo Muito bem Então você precisa estar vivo Primeiro Você tem que vender produtos Para se sustentar Para se manter Gente de verdade Aí eu odeio Tem quase 800 produtos Cara eu vendia 5 mil reais Para o mês de lucro Quando nosso único produto Era traduções gold Hoje você tem 800 produtos A única justificativa Para você não vender É se você não mostrar Concorda comigo? Então você tem que mostrar Vender seus produtos Depois Da 1 da tarde Até as 18 AGR O que é AGR? Lista Convite Plano Acompanhamento Fechamento Mandar e-mail Para a galera De acompanhamento Ligar para os seus downlines Promover evento Duplicar Passar treinamento Para um downline novo Tudo que é ligado A construção de equipe No seu negócio Isso é AGR Para isso nós temos O material do Sistema Gigantes Chamado GPS Da 1 à 6 da tarde Você vai fazer tudo O que está no GPS O que mais? Depois das 19 horas Caseira Quem faz muita caseira Aí levanta a mão Tá vendo quanto é pouco? Quem acha que precisava Fazer muita caseira Levanta a mão Então você vai fazer Muita caseira Começa a fazer Gustavo, como que eu vou fazer caseira? É simples Reúne 3 pessoas em qualquer lugar E fala sobre RinoD Eu já fiz caseira Já fiz franqueira Já fiz estacionamentozeira Já fiz ruazeira Já fiz pracieira Já fiz shoppingzeira Tudo que você imaginar Sai caseira 3 ou mais pessoas Para ouvir sobre o plano da RinoD Isso é caseira Mostre o seu projeto Caseira E por último Antes de dormir Você planeja o seu próximo Dia Planeja Coloca na agenda Tudo que você vai fazer E aí no dia seguinte O que eu faço? Acordo às 6 6 e 6 a live 6 e meia Eu visualizo meus sonhos Tudo mais Faço a leitura Eu vou para a academia Ouço o áudio da semana Venda A GR caseira Planejo Todos os dias Nós estamos hoje No dia 46 46? 46? 46 da nossa semana toda 46 de 90 Fazem 46 dias Que nós todos os dias Fazemos live Tal e tudo mais Gustavo Eu preciso fazer isso Não Mas você precisa criar A sua maratona Se a minha não serve Para você Cria uma para você Mas faça uma maratona De 90 dias Está 9 da semana Do Seus Morvan Que foi semana retrasada Se eu não me engano Seus Morvan Sobre a maratona Que mudou completamente O resultado dele Tá bom? Então esse é o perfil A ideia da nossa Maratona de 90 dias Benefícios O que a gente traz De benefício A maratona Já falei um pouquinho Mas principalmente Te colocar em movimento Quem aqui quando mostra produtos Acredita que pode vender Levanta a mão Eu Quem acredita que se Mostra a pano cadastra Levanta a mão Eu O que está faltando então? Fazer Fazer Vocês concordam que 99% dos problemas Do nosso negócio Está em fazer Sim ou não? Sim Está tudo pronto A gente já tem uns caras Que manjou muito Para ensinar Só que a gente não faz O tanto que deveria ser feito Esse de um cara Me ligou para reclamar Da Rinode E ele falou para mim Quase que ele tomou um pau Irmão Quase que ele tomou um pau Ele falou para mim assim Mas Gustavo Beleza Eu parei O meu resultado Não ter crescido Beleza Porque eu parei Mas você Cara você continuou fazendo Eu nunca te vi parar Por que você não cresceu? Por que você não bateu imperial? Sabe por que eu não bati imperial? Porque eu cadastrei 35 como top diretamente E mais os 35 básicos Que morreu quase todo mundo O dia que eu tiver cadastrado 70 como top Eu vou ser imperial Garanto para você Só que eu não mereço ainda Mas eu tenho consciência disso Eu tenho consciência Que até meu triplo diamante Ele foi circunstancial Ele foi empurrado Por uma empresa especial Espetacular Que é a Rinode Porque naquele momento Eu ainda nem estava preparado Eu tenho consciência disso Humildade disso Então Quando você pensar No seu negócio Por que ele não está crescendo Olha para dentro de você É por isso que ele não está crescendo E eu quero entregar uma parada Para talvez Colocar Vai dar tempo Vai dar tempo Esse esquema de ser aquela música lá Para talvez colocar Do seu coração O porquê que pode fazer Você se mover E colocar esse negócio em prática Porque de verdade A gente sabe A gente sabe Se você fizer o que tem que ser feito Você vai ser diamante Concorda comigo sim ou não? Sim! Então agora eu vou precisar Do seu 100% brutal Preciso que você realmente A gente se entregue Para a gente fazer uma parada Junto e finalizar O nosso treinamento Coloca seu papel Caneta, caderno No chão aí Em qualquer lugar Que seja confortável E senta Numa posição confortável Nós vamos fazer Uma viagem juntos Eu quero que você Me acompanhe Quero que você Me acompanhe Nessa viagem juntos Coloca uma posição No caderno Senta numa posição confortável Respiração profunda Vamos relaxar Respira comigo Respira Respira Vamos acalmar Respira Respira Eu vou precisar Que você busque O seu lado mais criativo Agora E feche seus olhos Não abra os olhos Deixa os olhos fechados Respira comigo Respira Continua respirando Nós vamos imaginar Algo junto Imagina comigo agora O rosto Da pessoa mais importante Da sua vida Quem é Ou quem são Aquela pessoa Mais importante Da sua vida Aquela Que você mais ama A primeira que veio Na sua mente Aquela pessoa Que é o seu motivo Imagina o rosto Dela agora Agora imagina Que você está Na sua casa Imagina que você está Sentado no sofá Na sua casa E você recebe Uma ligação No seu celular E você atende O celular E há uma outra Pessoa da sua família E ele fala Para você assim Fulano Vem para o hospital Agora E aí você fala Por quê? Não importa Vem para o hospital Precisa que você venha Vem agora Pelo amor de Deus Vem para o hospital E aí você fala Mas por que? O que está acontecendo? Cara, vem logo Não pergunta Vem logo E você levanta Correndo Você se arruma Você pega o seu carro Vai até o hospital Rápido E quando você chega lá Quando você abre a porta Do hospital Está lá esse seu familiar Que te ligou E ele vem correndo Até você E ele te abraça Chorando E ele fala Por quê? Por quê? Por quê? E você Mas o que aconteceu? Cara, por que isso aconteceu? Mas o que aconteceu? Lembra daquela pessoa Que você imaginou? Lembra dele? Lembra? A mais importante Na sua vida E você fala Lembra? E ele aponta Para o final do corredor Para uma porta de madeira E ele fala Vai lá E você começa a caminhar Caminhar E você abre a porta Quando você abre a porta Tem uma sala grande Branca Escura E uma maca no meio E você vai se aproximando Dessa maca Vai se aproximando Dessa maca E em cima da maca Tem uma pessoa E ela está coberta Com lençol E quando você Tira o lençol Do rosto É a pessoa Mais importante Da sua vida E ela está morta E você olha Para a pele dela Para o cabelo Para os lábios Para a feição Sem vida Uma pele branca O olho Meio estranho O cabelo Cara Tudo meio morto E você olhando Para o rosto dela Da pessoa mais importante Da sua vida Você começa a lembrar Começa a lembrar De tudo Que você prometeu De tudo Que você imaginou Realizar para ela Dos sonhos Que você queria realizar Do que você queria Mostrar para essa pessoa E não deu tempo Acabou Já era Ela já se foi E você chora Em cima do corpo Triste Desesperado Pensando Por que eu não fiz mais? Por que eu não dei mais? Mas agora Já era Acabou Ela já se foi Abre seus olhos Olha para mim Olha para mim Como você se sentiu? Como você se sentiu? Mal? Doeu? Quem doeu aí? Quem ficou triste? Quem ficou arrependido? Quem se sentiu Merda Quem se sentiu Levanta a mão Podia ter feito mais Podia ter entregado mais Só que quando chega Nesse ponto Acabou Mas não pode ser assim Não precisa ser assim Fecha seu olho de novo Fecha o olho de novo Respiração profunda Mais uma vez E imagina comigo Mais uma vez Com muita imaginação Que você está no sofá Da sua casa Só que agora Você decide ligar Para a pessoa mais importante Da sua vida E você liga para ela E você fala assim Olha Se arruma Que eu estou indo te buscar Se arruma Que eu tenho uma surpresa Lembra aquele sonho Mais importante Da sua vida Lembra aquela coisa Que você mais queria realizar Se prepara Que eu tenho uma surpresa E você pega seu carro Vai até a casa dela Abra a porta Ela entra Você começa a conversar E você começa a dirigir O vidro entra aberto O vento entrando no carro E vocês dando risada E você chega agora Na realização mais profunda Que você tem vontade De fazer pela pessoa Que você mais ama Imagina que você acabou De chegar no lugar Olha para o rosto dela Como está a feição Dessa pessoa Como está a pele Como está o cabelo Como está o olhar Como está a feição dele Vem do sonho mais profundo Da vida dele Sendo realizado E vocês se abraçam Vocês comemoram E riem para caramba E você realizou O sonho mais profundo Da pessoa que você mais ama Agora abre o olho Como você está se sentindo Como você está se sentindo Como você está se sentindo O imperial que você vai ser Meu irmão É uma decisão sua Você tem que fazer O que você tem que ser feito Olha só Presta atenção Para a gente finalizar E ir para o finalmente Ir para o embora Minhas redes sociais Aqui para quem quiser seguir Presta atenção No que eu vou te dizer Toda vez Que você acorda Todo dia De acordo com a atitude Que você toma Você decide Para onde você vai caminhar Quando você não faz O que tem que ser feito Você caminha Para a maca Quem quer ir para a maca Você quer ir para a maca Fala alto Não Então quando você acordar Você vai fazer o que tem que ser feito Porque aí você caminha Para o segundo Para a segunda imaginação Você caminha Para a realização Do sonho Das pessoas que você ama Isso vai te ajudar A ter disciplina Eu quero que amanhã Quando você acorde Você se lembre Disso que eu vou te falar O que você vai fazer amanhã Vai te levar para a maca Ou para a realização Dos seus sonhos Eu espero Que você faça O que vai Para a realização Dos seus sonhos E conta comigo No Minuto Pra Sempre Tamo junto Valeu galera Uh 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 Do Sabo Né Expulso